Em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo começa falando da necessidade de sujeitar-se às autoridades. Por quê? Porque não existe nenhuma autoridade humana a não ser pela permissão de Deus e sob o controle de Deus. Mas atenção para algo muito importante. O apóstolo Paulo não sugere nestes versículos que Deus sempre aprova a conduta dos governos civis, nem também está indicando que é dever do cristão sempre se submeter a eles. Às vezes, as exigências do governo podem ser contrárias à lei de Deus. E nessas circunstâncias, o cristão deve antes obedecer a Deus do que aos homens. Já lemos isso em Atos 4,19 e Atos 5,29. Aqui, o raciocínio de Paulo é que o poder dominante dos governos humanos é confiado por Deus aos seres humanos, de acordo com os seus propósitos divinos e para o bem-estar da humanidade. A manutenção do poder ou a perda da autoridade está nas mãos de Deus. Portanto, o cristão deve apoiar a autoridade, não deve tomar nas próprias mãos, resistir aos poderes constituídos. É Deus quem faz isso. O apóstolo Paulo também argumenta que o cristão deve pagar tudo o que deve, mas há uma dívida que nós não podemos quitar plenamente. É o amor para com o semelhante. Ou seja, não há uma medida limite para o amor. Devemos amar sempre. Outra ideia importante que aparece aqui no texto é a seguinte. Quem ama os semelhantes cumpre a intenção e o propósito da lei. Por quê? Porque todos os mandamentos de Deus estão fundamentados no princípio do amor. Portanto, sua lei não pode ser perfeitamente obedecida por mera conformidade exterior à letra. A verdadeira obediência é uma questão de coração e uma questão de espírito. Paulo também escreve que a nossa salvação está próxima. Ele se refere à vinda de Cristo em poder e glória. Para esse dia, todos precisamos estar preparados. É importante que cuidemos de nossos negócios. É importante que cuidemos da nossa família. É importante que cuidemos de nossos estudos. Claro que é. Mas é muito mais importante cuidar de nossa vida eterna, que poderemos desfrutar ao lado de Cristo, da nossa família e dos amigos, quando Ele vier em glória e majestade. Ótimo dia para você!